Bom, é a primeira vez que eu tô fazendo live, né? Primeira vez que eu tô aqui no lugar, aí eu não sei mexer com nada disso aqui. Então, pode ser que fique uma patifaria, pode ser que fique uma bagunça. E vocês aí me ajudam, né? Na bagunça, pra gente conseguir fazer uma live bem legal, uma live divertida. E vamos jogar um pouquinho aí de Vavá. Queriam me ver jogando Vavá? Vamos jogar Vavá. Vamos tomar tiro. Agora pega. Boa, sensei! Ó, ó! Nossa, esse tá só nas balinhas, cara. Que isso, baluda. Cara... Tomou o GS, ainda tomou o GS. Tomou o GS, Guzari. Nossa, que ótimo que eu tenho nessa menina de chapéu virado, cara. Me tinta ela! Manda um salve pro cachorro... Manda um salve do cachorro, considera... Pera, 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 para tudo. Consiste em latir e dar um salve depois? Pera! Latir. Mas no contrato, eu não tava dizendo que eu tinha que latir. Eu tenho que latir e... E se eu fosse mais um Madkiller, hein? Se eu fosse mais um Madkiller. Não, não. Não, não, não. Quem que vai ser? Sim, sim. Pera aí, é... O Luke, eu tenho que latir e falar ao mesmo tempo? Como é que latir e fala salve? Eu late e depois eu falo salve. Eu tenho que latir. Mas, cara, eu não sei... Eu sei latir. Latir, só latir. É... Salve! Boa! Tá bom assim? Valeu! Tem que primeiro, né, achar totem. Ai! Sérgio! Caraca! Que jovem! Mano. Mãe, não quer que eu te coloque no gancho? Não, não é pra eu me pôr no gancho. Se eu pôr no gancho, você vai ficar sem presente de adversário e de dever... Não, não, eu não vou colocar, não. No chão, não, chão. Que menino horrorosa, cara. É muito feio. Que adoro. Não era pra colocar no gancho? Te matou, sensível. Você não fez isso, last year. Eu vou jogar de killer. Me aguarde. Me aguarde. Eu vi um cabelinho, eu vi um cabelinho. O que? Como é que eles acharam isso pra TV, gente? Que não cortaram isso. Ninguém merece o negócio dele. Como é que eles gostam de uma coisa dessa, gente? Pronto, pronto. Não, não, não vou voltar. Calma, gente. Me merece aquilo ali. Tô sem condições, tô sem condições. Calma, calma. É, pedi até o que eu ia fazer. Eu pedi o que eu ia fazer. Calma aí, que agora eu fiquei nervosa. Nossa, eu tinha que ter visto esse vídeo antes de passar pra vocês. Vai, Jatia. Oi? Eu não fiz nada, eu só pulei uma janela. Que raiva! Meu da mãe! Ai, eu tava quase terminando meu gerador, cara. Ô, sou filha... Nossa, eu não vou te xingar de filha da puta. Que isso? Eu não ensinei isso pra você, não, garota. Tô bobinho. Eu peguei mil e não sei quanto nessa porra desse mic pra ele tá fazendo isso. Você não sabe quanto que eu estou brava, velho. Eu vou dormir brava. Eu vou dormir brava.